Ela é tímida? 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 Ela é tímida se não fosse Vai tirar a foto Vai tirar a foto Ela é tímida Ela é tímida Vem cá Vai precisar de mais óleo Tá bom, tem um putinho Tem um putinho Tem um putinho Vai tirar a foto do seu lado Deixa o Miguel lá Se não vai chorar Como que um foguete faz? Olha lá, gente Pode ficar bem dele, hein Pronto, né? É bom Eeeeeee